Muita tá bem articulado, vem Vila Esperança Todas as cotas, Carlinho Fiel Vila São José, deixa o salve no Jota Caique Natal e o Boção, São Manuel Vila Sirim, jamais me esqueço do Nego Claudim Prédio do Casqueiro, Magrela é pra ti Baixado, bonde tá pesado, liberdade a todos Quem tá aqui tá salvo, e os que se furam Partiu pro outro lado, bateu a maior saudade Dos meus aliados, espero que estejam em paz A família bem, o resto nós corre atrás Prosperidade pra todos leais Simplicidade e pureza sagaz Simplicidade e pureza sagaz Joelho no chão, fé e oração E com Jesus no coração Só sobrevive os fortes, nunca conte com a sorte Somente Deus indica a direção Que liberta os pensamentos, que me dá o meu sustento Dê só questão de tempo pro jogo virar Eu vou lutar pela família Vitória pra quadrilha E quem virou as costas o mundo vai girar E nunca vai passar batido Tá fudido, tem vários iludidos querendo atrasar Eu tô com o dedo no gatilho Se for preciso, o salve quando vir nós tem que acatar Ó, eu sei quem me ajudou e quem não quis me ajudar Bota pra cantar Prepara equipamento Salve Nemorro, São Beto Vila Lindóia e a barreirinha Olha o Morro da Penha Sabu ao Pantanal Ligo 2N pra ficar mil grau Vem a zona noroeste Salve a capital das notas Última ponte, Vila Telma Capela com porta KTP, Samba e Atuba Mano, T Catarina Roada, Lama, Joque Sauda de Rafinha Tony, Cauta e Cacheta Complexo da Maré É o Giovanni, Vila, Fátima É só quem é O banco do Tancredo Três estrelas, Tranquedão É o Mano, Bob, Jaco e Gurina Conteção no México, 70 Boco da Oito no ar Vale do Pão, Adida É nóis que tá VPN 40 RB, Swingueira Do Chato, Bom, Madruga E o Gordão Era firmeza Era firmeza Era firmeza Firmeza Mas tá, tá bem articulado Vem Vila e Esperança Todas as gotas Carlinho, Fiel Vila, São José Deixa um salve no Jota Caique, Natal e o Boção São Manuel Vila, Sirim Jamais me esqueço Todo Nego Claudinho Prédio do Casqueiro Magrela é pra ti Baixado, bonde Tá pesado Liberdade a todos Quem tá aqui tá salvo E os que se furam Partiu pro outro lado Mateu a maior saudade Dos meus aliados Espero que estejam em paz A família bem O resto nós corre atrás Prosperidade pra todos leais Simplicidade Pureza sagaz E aí, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando balde, hein, cachorro Não tô te entendendo Sigo Tchau 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 Obrigado.